Música Dando continuidade a nossa programação, nós vamos seguir para o interior de São Paulo, em Salles Paulista, onde alunos do ensino médio desenvolvem ação mobilizadora no ambiente escolar. Alunos do ensino médio promovem a ação no ambiente escolar em conjunto com o ensino fundamental para incentivar a leitura. Através da metodologia ativa, atividades como leitura compartilhada e exposição de livros vêm acontecendo. Essa iniciativa visa desenvolver suas habilidades de oratória, comunicação, gramática e dicção. O projeto Literano tem como objetivo preparar o pessoal mais novo para o vestibular e fazer disso uma forma mais prazerosa de leitura e acaba melhorando também a interpretação e... é isso. Para mais detalhes, vamos agora ao vivo com a Raiz Salino. Agora é com você, Raíssa. É isso mesmo, Raíssa. Raíssa, estamos aqui presentes diretamente dessa grande exposição que está sendo realizada no espaço do Virgílio Capuani. Aqui, como vocês podem ver, já tem todo mundo animado. Estamos com alguns dos realizadores que organizaram essa feira para a gente. E vamos aqui falar com a galera um pouquinho, né? Querida, muito boa tarde. Qual o seu nome? Maria Fernanda. Maria Fernanda. Maria Fernanda, o que você está achando dessa exposição tão literária, tão clássica que está sendo montada aqui? Eu achei muito legal e é muito... ajudar as pessoas a se inspirarem em ler bastante. É isso mesmo. Estamos aqui agora com a professora de linguagens, professora Silvia. Diz para a gente, Silvinha, como você acha que esse tipo de projeto impacta na vida tanto dos estudantes quanto na vida dos professores? Impacta muito. Porque todo incentivo à leitura é bem-vindo. Hoje, os livros competem com celulares. E é desleal essa competição. Então, quando você vê o livro físico ali sendo exposto, comentado, isso é maravilhoso. E a leitura, ela transforma. E é isso. A gente continua agora. É com você, Raíza. Bom, pessoal, esse foi o nosso jornal de hoje. Muito obrigada a todos que assistiram. Só um segundo aí. Estão querendo passar um recado lá na exposição? Lino! Meu Deus! Perdeu o enquadramento! É que até o cameraman parou para ler. Ih, que legal! De volta para a central, por favor. Esse foi o Literano no Virgílio News. Transformando histórias em páginas e páginas em hábitos. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada. Tchau, tchau.